Alguém um dia perguntou, é possível utilizando cores de nível elaboradas num software diferente do DTC Pro e produzir os perfis acessários em relação às cores de nível já existentes? E a minha resposta foi sim. Vou com este vídeo demonstrar que isso é possível. Mas para isso vou desligar layers, as camadas que não são neste momento necessárias e ficar somente com as cores de nível. Para isso vou então desligar as layers que não pretendo para ficar somente com precisamente as layers das cores de nível. Fiz um recorte de uma pequena parcela e a partir daqui vou então mostrar como fazê-lo. Agora cá está. Como é que se elabora? Muito simples. Temos de ter um limite exterior para definir a área que vou indicar ao DTC Pro que me produza a superfície. por forma que após isso eu consiga efetuar então um superfície. Tendo uma polinha realizada que pode ser na layer 0 vou pedir então que o DTC Pro produza ou crie essa superfície. Vou chamar curvas sem pontos e vou selecionar então as curvas de nível como se fossem os pontos cotados do meio de levantamento topográfico. Após isso vou então definir o limite desse levantamento topográfico e após a realização disso vou pedir então ao DTC Pro para criar a superfície sem gerar cores de nível já que elas existem muito menos o modelo digital também. A aceitação desta seleção que fiz e em poucos segundos vou ter então a superfície gerada ou os elementos que permitem gerar uma superfície destas curvas de nível. Posto isto que já está feito vou então pedir para extrair as secções transversais isto é, os perfis longitudiais por exemplo daqui até a um ponto azul. para isso vou realizar através de pontos já está seleciono deste ponto até este aqui não quero mais nada aqui vou definir então as distâncias entre as secções pode ser de 10 e a largura desses elementos da secção vou usar aqui e dois pontos que foi este meu caminho a realizar aceito guardo num cheiro com a designação que eu posso mais tarde ir buscar e neste momento já traçou as ditas secções após isso após isso vai me perguntar onde quero selecionar no ecrã ou outros parâmetros neste caso vou selecionar um ponto aqui do lado direito vou dizer que quero 10 colunas isto é 10 secções em cada linha e o número de filas tem a ver com o número de linhas que ele possa gerar eventualmente em função da quantidade que eu pedi não vou alterar aqui outros parâmetros nem com menos a cor do terreno nem com menos as layers que são associadas basta por isso só vou aceitar e o DTC Pro encarrega-se rapidamente de gerar essas secções transversais cá estão 10 colunas não completa a segunda linha porque o número de elementos escolhidos não permite botá-lo o mesmo após isso podemos desenhar também uma uma secção longitudinal isto é um perfil longitudinal exatamente da mesma forma ou ter um alinhamento já desenhado isto é uma polinha uma linha desenhada ou então por pontos que eu vou fazer outra vez e neste momento vou então pedir para ele traçar um perfil longitudinal desta linha traçada agora a semelhança dos perfis transversais tem parâmetros a preencher um deles é seleção no ecrã vou escolher por exemplo esta parte inferior e vou manter a elevação máxima que ele tem que é de 85 e a partir daqui vou deixar tudo by default isto é por defeito com as cores e layers já definidas posso pôr anotações nos vértices eventualmente desejar mas vou simplesmente fazer a aceitação e ver o resultado agora cá está como veem apesar de ter sido realizado um levantamento demográfico noutra aplicação que desconheço aliás não um levantamento demográfico mas sim as curvas de nível a partir do levantamento demográfico que não sei qual é o DTC Pro encarrega-se de realizar automaticamente tudo o que é necessário para conseguirmos ter uma superfície e gerar consequentemente os perfis que é transversais que é longe e gerais goto . . Legenda Adriana Zanotto